Leandro Leandro Leandro, dê teu celular, empreste um pouquinho Eu fui embora 3 horas da tarde 3 horas da tarde eu estava em casa Nossa Isso aqui é celular? Essa porcaria aqui? Meu padrão falou antes pra mim Você não tem vergonha na cara de ter uma porcaria disso aqui, Leandro? Entrega de moto Joga fora isso aqui Daí meu padrão falou assim Rapaz, você ficou uma motona dessa aí Você tinha que ter um xayomi Um celular bom Você tinha que ter um celular bom, xayomi Ó, isso aqui ó, vai pro lixo Essa porcaria aí Celular ainda não é muito bom não Nossa, eu tô falando de celular Cuidado que quebra esse perfume aqui é caralho, hein? Você comprou importado? Importado Se for igual os importados que Leandro compra, ele compra no Royal Ah, obrigado amor Te amo Ah, eu gostava que esse laxinha ali tem Mas tá bom Rapaz, aí sim Poxa, não é um perfume? É a cara do Miguel É a cara do Miguel É a cara que é pra ele Meu Deus do céu Ô, louco Que isso, rapaz Aí sim, hein? Vixe, agora que não vai sair do celular Obrigado Ô, louco Ganhou um xayomi Vira aqui É o oito que eu queria mesmo Deixa eu ver Rapaz Mamãe Oi Ai, meu Deus do céu Cara Cadê o beijinho na esposa de agradecimento? Obrigado Tchau Tchau